O Senhor é a minha força, meu libertador, derrama luz nas minhas trevas, faz-me vencedor. Essa poesia, não fui eu que fiz, fui Davi dos Salmos, né? Mas eu musiquei essa poesia e tem tudo a ver com você. Então, vamos cantar, lembrando que Deus realmente é o nosso libertador e que Ele vai mandar muita luz no Seu caminho, para que você sempre tome as decisões corretas. O Senhor é minha força, meu libertador, derrama luz nas minhas trevas, faz-me vencedor. Deus me alegre, tenho paz, a Tua salvação, Teu poder e Teu amor por mim eu cantarei, pois Quem é Deus e não? O Senhor Quem é Deus e não? O Senhor Quero Te exaltar, quero Te servir, ser somente Deus, Senhor O Senhor O Senhor é minha força, meu libertador, derrama luz nas minhas trevas, faz-me vencedor. Deus me alegre, meu libertador, derrama luz nas minhas trevas, faz-me vencedor. Deus me alegre, tenho paz na Tua salvação, Teu poder e Teu amor por mim eu cantarei, pois Quem é Deus e não? O Senhor 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 Quero Te exaltar, quero Te servir, ser somente Deus, Senhor Quero Te exaltar, quero Te servir, ser somente Deus, Senhor Quero Te exaltar, quero Te servir, ser somente Deus, Senhor Quero Te exaltar, quero Te servir, ser somente Deus, Senhor Quero Te exaltar, quero Te servir, ser somente Deus, Senhor Quero Te servir, ser somente Deus, Senhor Quero Te servir, ser somente Deus, Senhor Quero Te servir, ser somente Deus, Senhor